Tim Martinez Exatamente porque nós estamos aqui na nossa quarta e última rodada do Pairro de Real dessa semana Bermudes vs Takeout 3 não sabemos o que eles estão jogando mas os dois jogadores estão 3-0 quem vencer aqui em placa 4-0 e GG vitória aqui não vai rolar aquela famosa bagunça do do standings não vai ter ganhou, ganhou e quem perder perdeu Takeout deve estar jogando de que Hallow de Fountain bonita isso aí hein Mastinense eita, será? rapaz, não quem tinha chamado aí, chamaram o Five Colors Humans, eu acho que é será que é isso aí? rapaz, Hallow é de Fountain e Trabal Spectre parece que é opa já é um Bunch, já sabemos disso tá ali eita parece que é é humano é humano agora, quantas cores temos só saberemos mais tarde e o Bermudes fez duas florestas parece só quase até então né Mastinense é, no mínimo vamos ver ai ai e Bermudes, mono greenzinho também, será? mano, pode ser né duas florestas mas ele não fez nada mano que mão é essa aquele que poupou ixi, estourou a clube muito cedo achou a Land é é parece que é um Five Colorsinho hein Mami? sim o Experiment One veio pra complementar assim as listas iniciais de Five Colors né um dos jogadores que eu lembro que é o Claudio que começou a fazer resultado com esse deck aí né Claudinho joga muito inclusive Hidra pra um mano mata a Thalia né Mastinense e morre ah sim mas é o que temos pra hoje eu acredito ou ele pode matar um dropzinho tipo o Experiment One e ficar com dois na mesa bloqueando o outro mano o o inspetor aí né exatamente mas na minha opinião essa é a força inspetor né ele entra fazendo a clube e comprando o card com uma mana um dois muito forte esse bicho rapaz já falei ó Trama Inspector a véia aí ó a véia é a melhor carta essa véia aí a braba véia é a braba ainda porque a cara dela tá de brava tá de mente tranquila é é a melhor melhor drop 1 do Magic só que não mas vocês entenderam pô mas é é não sei não é um drop 1 brabo mas mas vocês têm notado que as velhinhas do Magic são fortes né cara mas ele dá sono é esse mano isso voltamos parece que voltamos estamos conectados de novo voltamos voltamos reconectados exatamente martinez parece que essa foi a jogada do Ben Rhodes ele usou sua Hydra pra matar o experimento 1 do Takeout 3 exato cara muito boa a jogada o experimento não pode ter 3 marcadores exatamente porque senão palharia essa luta exato e o do 3B Spector cara 3 manas 1 2 compra um card e eu acho interessante esse baralho de humanos com várias outras interações agora eu queria muito ixi ixi e chegou o time da Talia agora porque tu sabe que isso aí é só a Talia né a Talia chega o galerinha a gente vai fazer uma reunião ali embaixo na rua de baixo venham comigo aí chamou o lieutenant chamou o inspector e vamos pro ataque nossa agora eu fiquei muito na dúvida qual é a mão do Bermudis que ele olhou 7 cartas não tinha drop 1 não tinha drop 2 e falou bora tá ligado? é não sei também mas alguma coisa ele deve ter porque afinal são 6 cartas na mão sim e uma delas é Nictus é não mas ele que possede esse game pô ah sim meio esquisito essa decisão mesmo ah não ele mule igual a 6 mentira mule igual a 6 é então eu não sei ele mule igual né ah mas eu não sei não eu não gosto eu gosto de jogar quando eu tô de monogrim quando eu tô com alguns alguns decks tem que ter play sabe se não tem play é mule igual pelo menos até 5 até 5 dá ah sim sim ixi agora parece que take out 3 vai colocar uma pressão muito grande no Bermudis porque essa deline aí triga o lieutenant duas vezes nossa demais exatamente e cresce bastante o board take out 3 exato 3-3 atalhas lieutenant mano é esse manos aí capaz tá 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 um pouco violento hein meu amigo exato eu acho que já pode avisar hein porque é interessante que a gente viu uma match onde o monogrim era muito favorável e agora a gente tá vendo uma match onde o monogrim não tá tão favorável assim né sim sim goia comentou aqui que a deline entrou na mesa começou o snowball é que nem brincar de pipa tu tá com a pipinha aqui daqui a pouco descarrilha tudo que tu tá sem pipa exatamente cara a deline tá muito forte nesse meta eu gosto muito dela não só nesse deck como em outras versões né porque esse aqui aparentemente é bunch não é o five colors aparentemente é bunch bunch não né é GW não tem experimento sem bunch bunch é porque geralmente geralmente rola aquele famoso o W Company né ah sim sim mas nesse caso não é né se você já tem o branco já tem o azul uma vermelhinha também pro nosso querido Munchies Rider não é muita dificuldade não acho que não acho que não e um pretinho pra um kudro kudro né agora o monogreen começou do jeito certo agora agora depois exato apareceu five colors também por causa do mana confluence a gente não viu mana confluence não mas se bem que essas lentes assim de de desindicar do showtime show alguma coisa showcase do desindicar se parecem muito todas elas né é sim agora a questão também é que eu não vi do take out three nenhum dos lentes que geram uma de qualquer cor né nem o de a gente achou agora uma aí pronto falei só foi eu chamar né chamou né tu chamou tá no deck tem que vir né não martinês exatamente né um claim de territory talhas cansadíssima mas essa talha já já pode pode virar uma ameaça muito forte aí no arsenal do take out three exato enquanto isso o bermudis fez milhões de elfos e já tem seis manas vixe vai vir monstral hidra vixe não eu acredito que o gerenbrigg não possa fazer nissa martinês não mas ele não ativou o gerenbrigg ah ele foi na mão mesmo fez um 3-3 no pole board e vai bater de elfo pô bermudis pô bermudis dá pra gerar um a mais sim perdeu um de dano com a hidrazinha fazia seis com o gerenbrigg e hidra entrava quatro buraco na hidra ai o bravo tua carta favorita do formato é o buraco buraco na hidra colocou a minhoca no buraco exatamente gente não posso falar isso não desculpa pode pô piada do modern é o buraco na coisa buraco na coisa do oponente mas ele colocou a minhoca no buraco é outra coisa foi é outra coisa não é aquela coisa do fênix não é outra e agora o bermudis fez a nissa batendo 3 ai ele tá zicado né sim sim e com a peteca o bermudis o tecal tri vai ter que responder a peteca do bermudis certo e ele continua pra trás não desenvolvendo seu campo logo perdendo a vantagem opa chegou o monstral essa ai é muito legal rapaz uma coisa que eu falo muito o monstral vai entrar ele tem fly reche e vigilância mas eu acho muito problemático esses PW 6 de lealdade é muito alto ah tem que bater sim no PW se ele tiver outro na mão você sabe o grande recurso da época do T2 do monstral é que ele virava muito game né você colocava o tempo muito forte na mesa sim agora detalhe o bermudis não tinha achado terreno até agora só foi achar a Nissa que começa a vir terreno pra fazer o exército de 3-3 é exato sempre assim sim ah o Nilton mandou que o T2 3-5 colos mesmo é claro o monstral aqui exatamente só faltou o kudro né mas se tem monstral vai ter kudro eu prefiro o kudro na side cara do que ele de main deck hum ah não é lord que isso ah sim lordzinho lordzinho de main deck é bom demais mas aí o monogreen vai fazer trilhões de manas agora só carninho tínhamos novamente alguma coisa pra você responder esse monstral com carne buscando tem barca tem tem o barcão barcão 3 de dano dá uma titanicada no monstral nem ele voando ele foge não foi foi barca aí ó barca exatamente e aí olha só dois elfos em uma land da Nissa tripulam não uma land minto uma land da Nissa tripula a barca todo turno controlando totalmente o board do take out 3 exato ou até os 3 elfos que não vão fazer nada aí dá pra bater na volta 12 meu deus é a pressão exatamente parece que o match é ruim não é tão ruim não hein Martinez exato e como o take out 3 tied 5 colors ele não tem company não tem como eu acho que não tem como ter company no deck por causa dos lands que geram mana de qualquer cor mas só pra criaturas parece que nosso amigo PV não parar muita relevância nesse board vixe parece que um surraque tomou um delay de dois tonos surraque que é um an off do deck só pra descer ele a porrada mesmo mas não faz muita diferença não né garen brigue pagando mais um você faz surraque e dá nada é é tipo essa situação que o monogrim quer mesmo porque é o que eu falei mano no G2 mano o monogrim jogou muito no G1 o monogrim jogou muito estranho sabe fez nada nada spell irrelevante na 3 sabe foi um jogo muito estranho é esse monogrim parece que nem um PV vai conseguir encostar no carne fez o Cavalheiro of Thorn fez o Old Grove Troll tripulou o barcão mais uma além de peia só 12 só 12 peia pronto vamos pro game 3 mas assim querendo ou não o Bermudes ganhar informação do Takeoutree no G1 não parece ser muito ruim não mas agora o Takeoutree tá no play que é um deck muito agressivo muito rápido que já é pau tá bem agora a pergunta que o Goya fez foi muito boa peraí rapidão aqui o Goya eu vou até dar uma olhada aqui cadê Bermudes mano os dois equiparam 7 o Takeoutree não tinha que ter equipado 7 mano ele equipou 7 com Talia na 2 não me parece uma mão boa contra o Monogrim sabe ah sim 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 inclusive ele fez o buraco na Hydra então ele não fez um buraco no elfo do Bermudes sabe então o buraco ele comprou no turno 3 sabe sim uma mão muito muito desfavorável muito desfavorável cara os dois jogos os dois jogadores tem que equipar com a mão é drop 1 drop 2 ou 3 ali mano tem que fazer drop rápido sim sim tem que colocar a pressão logo no deck do oponente exato eita que o Newton mandou não vou estragar a surpresa do Yul mas quero ver então há peripécias no deck do Takeoutree eita bom demais hein vamos ver agora unclaimed territory vamos ver o que ele vai sair aí do seu primeiro land experimento 1 que como drop 1 é muito muito forte Martinez cara experimento 1 é o como é que é o nome do pode ser talha pode ser o que compra card o do modern como é que é o nome dele o qual meu amigo caraca o que ganha mais um mais um do modern ele é o o equivalente é o Pioneer né é assim é o campeão da paróquia é o experimento 1 exatamente é o campeão da paróquia que o Pioneer merece tá ligado não é o campeão da paróquia óbvio não faz o mesmo efeito mas tenta se assemelhar ali sabe parece que agora o Takeout 3 vai controlar o tempo do Bermudes boa reflete o mesmo 3 sempre como sempre muito opressor né cara sim exatamente o que eu sinto falta no 5 Color Humans é o Avacin's Pilgrim não sei se tu lembra dessa sim é um dorkzinho humano que vira e gera branco em vez de verde ah mas o outro dork é o novo dork lá que é duas manas que todos os seus humanos geram mana é massa demais pô ah sim é massa mesmo e ele ainda se não me engano pague 6 e coloca o marcadorzinho mais um mais um em todos os seus criaturas sim agora achei interessante Monty's Rider pode falar meu amigo Monty's Rider é muito bom com isso primeiro que o Monty's Rider gera mana de quase qualquer cor no deck gera de 3 cores sim agora realmente cara com a nova Shell com os 8 lands que gera mana de qualquer cor pensando aqui agora o Experiment 1 ele é um campeão da paróquia do Pioneer assim meio mais ou menos mas é né e essa habilidade de você remover dois marcadores ele fica um threat consistente inclusive com a ameaça do Veredito Supremo né pode fazer Veredito Supremo ele continua na mesa ali pancando exato mesmo porque o se eu não me engano as cartas do Pioneer já estão excluídas as regenerações né então maioria né dos removores do Pioneer já tá excluindo a regeneração então o Experiment 1 ele regenera mas o Veredito não tem a cláusula de não pode ser regenerado né exatamente parece que esse o que? o que? a surpresa é o Company? meu Deus eita esse aí esse aí pegou de surpresa mesmo pelo menos a minha pessoa 5 Colors 8 ou 6 lands que não castam Company mas Company é puxado meu Deus cai de sair o Freebooter parece que Takeoutree vai pro plano te bater no ar bom demais o que você acha desse Freebooter aí? eu gosto do Freebooter você vê o Freebooter pareceu bem opressor taxeando a mão do amiguinho sim o Freebooter eu não gosto dele sem Lorde mas tem Talia e tem Kudro então tá valendo tá valendo sim sim duas manas um dois Fly é bem ruim pro plano é meio boqueta mesmo mas a habilidade dele com Lorde se ele bater dois ele já se pagou sem sombra de dúvidas agora opa olha a carta que o Takeoutree achou na mão do Bermudes não a Braba Martínez outra ele tem que ter duas né o Bermudes e aí ah entendi o Carninho tirou o o Kai Tseio tira o Carninho e o Storm the Fashionable fica pro Elite Spellbinder faz sentido agora faz sentido exatamente só que o Carninho vai tomar Hydra o Carninho não o Freebooter possivelmente vai tomar Hydra agora voltando o Carninho pra mão do Bermudes acredito eu né e detalhe o Bermudes tem dois Nictus né um jogo na mão pode fazer Nictus que hora Nictus Nictus e fazer bilhões de manas aí é Nictus 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 e várias manas e opa opa parece que o clock tá ficando bom aí pro Takeoutree sim vai lá e aí galera quem vocês acham que vai ganhar esse match o Bermudes ou o Takeoutree é e aí cadê galera o Newton mandou pegadinha do malandro aí a surpresa boa batendo no ar aí na que hora não né batendo quem eu bateria na que hora negar já essa vantagem toda não atacou a vida do Bermudes o Takeoutree e falou que confia 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 o Takeoutree olhou e falou confia vai dar bom rapaz interessante aí a play dele rapaz mas será que se bem que o Takeoutree tem total ciência fora uma carta dá a mão do Bermudes exato isso facilita bastante a tomada de decisão não mas aí primeiro que o Bermudes eu não entendi vamos ver qual é a jogada não mas o Lanuar é de graça né porque que ele não fez o Lanuar pois é os dois Lanuar são de graça né exatamente o que melhora ainda mais os seus próximos turnos exato fazia os dois Lanuar de graça e melhora o o Untap do Nictus exatamente ele conseguiu fazer dois Lanuars não não entendi não entendi essa play vamos ver rapaz o Bermudes está confiante queria ter essa confiança toda ou talvez sem confiança alguma né ou falou só jogando para o vamos ver é ou falou foi deu não estou tranquilo agora estou tranquilo não tem como resolver essa match não parece que o Take Out Trip chamou realmente os amiguinhos da Thalia e falou vamos ali arrumar confusão com a galerinha de baixo exato chamou o seu Madruga o seu Madruga entrou aí e falou hoje não o Kiko o querido do PV Kiko e o Chaves saindo do seu barril que é o experimento 1 exato fechou fechou a tríade aí do Chaves rapaz não esquecemos aí da da bruxa de 71 né que já apavorou vários formatos diferentes exato essa bruxa de 71 está boa está bonita ou não não querido Martinez a bruxa de 71 é o tremeo espectro ah sim a velha a velha domingo da verba de 71 com certeza é parece que Bermudis está ficando complicado complicações estão chegando aí na sua pessoa se bem que cara o Kani pode será que o Kani consegue resolver alguma coisa para o Bermudis Martinez dentro do Pioneer não não consigo ver de verdade talvez uma barca para bloquear ali matar um bicho conseguir grindar algum resultado a vantagem da barca é que ela entra remove um bicho e bloca outro mas só para fazer essa play o Bermudis leva 4 de dano sim faz aí e aí resolve esse bicho o seu madruga aqui é já era essa play não existe mais exatamente acabou essa play qual o nome do seu madruga mesmo que eu não consigo enxergar aqui Kambau 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 com suit of all locations e olha só que legal esse aí pode ser considerado o Death in Texas do formato com várias taxações e muito interessante esse deck aí que o TK3 trouxe para o Royale exato cara um deck muito bom mesmo se eu não me engano semana passada o Vini fez 3-1 com esse deck perdeu para o Inotinha ou perdeu para o Grease Fang? não, perdeu para o Grease Fang parece um match pouco chateado para o Manus inclusive o Grease Fang sim o Grease Fang não taxa muito grave então parece mais fácil e olha só outro Kite Sale freebooter tirando carne para finalizar eu não faria esse freebooter não o Martinez vai que toma algum se bem que ele olhou a mão do coleguinha ele poderia não havia o que tirar sim agora a questão é o Monogreen consegue fazer um Nictus ativar uma vez consegue fazer o Nictus da mão ativar de novo não pô mano ele comprou um card com o não eu acho que eu teria feito é pode ser eu acho que eu teria feito o Storm Festival ah sim sim concordo com você entendeu fez o outro Nictus da mão tudo bem que o Old Girl of Troll não gera dano né para o Bermudes agora fez o Storm Festival da mão lembrando que se for não criatura ele toma os dois danos do Kevau não não ele não casta né ele não casta só entra no campo não não quando entra no campo não é só quando casta certíssimo beleza agora vai entrar duas permanentes para o Bermudes difícil e tá morrendo na volta opa não acredito rapaz rapaz tem jogo ainda Martínez o Bermudes fez dois Cavalier of Thorns mano compra duas cartas e coloca dois cinco seis Rich em jogo hein cinco seis absurdamente forte esses Cavalier of Thorns nossa olha só que ele achou também o Uniclex e o Surraque rapaz esse Monogreen aí tá o terror hein meu amigo exato mano cara ele não pode mais fazer não criatura spell claro tem dois de vida mas será que vai precisar ou será que vai fazer falta isso porque o Take Out tem zero na mão também uai morreu eu não entendi não entendi uai 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 poxa vida Bermude se esqueceu do Kambal oh se esqueceu do Kambal mano poxa vida cara meu Deus mano é uma pena porque com esse Board State aí pra você voltar pro jogo era muito fácil sim ele tinha dois bloques Rich aqui ó vamos olhar ele tinha dois bloques com Rich então ele podia bloquear o Fibrute e o PV outro Groth Troll Hydra e outro outro Groth Troll e ele tinha o terreno que eu compraria todo turno uma carta a mais pra ele é e com isso aí o Take Out 3 vence a match e se consegue o campeão do Royale o Bermudez mandou aqui que esqueceu do Kambal